Vejo o Skivel é um cara muito sóbrio, um cara muito tranquilo, um cara de um nível de assertividade muito alto, é difícil você ver o Skivel errando, e quando erra, ele logo depois, ele se propõe a consertar, e principalmente, o Skivel variando bem, quando o Atlético precisou ter uma saída de bola mais apoiada, que ele fosse lateral, ele conseguiu ser, quando o Skivel foi esse cara de compor essa zaga com três homens, e ele sendo homem pela esquerda, ele também conseguiu ser, e acho que ele fez bem os dois papéis, eu até cheguei a falar, depois do jogo contra o Bahia, que eu ainda estava querendo ver um pouco, o Skivel um pouco mais firme, mas acho que, nos últimos jogos, ele deu boas respostas, acho que, a gente tem 66,66% da zaga do Atlético arrumada, Skivel e Thiago Heleno, acho que hoje são incontestáveis, falta esse zagueiro pela direita, na teoria, o Kaká, pode ser o Kaique, pode ser o Zé, pode ser o Matheus, pode ser, mas acho que esses dois, eles estão garantidos pelo lado.